Dobro os joelhos, a minha conta reza Boto todos os negas na minha oração Em madrugada que busco chová assim Dentro do meu Paquistão Outros irmãos morreram quando estão Não sei, vamos contar no final Tipo, tô com niggas nem me aqui Fazendo histórias pra contar no final Um zambi, muito obrigado pela proteção Dada nesses pecadores inúteis Olha pra fusão, todos bem dispostos Isso é suposto, querem pão na mesa Todos os dias essa niggas reza Pelo futuro de todo o meu povo Olha pra Wanda, sou niggas bem flash Olha pros gatas, tamo nessa luta Oh Deus, leva esse som pra outros irmãos Que já morreram, quer dizer, fora do orque Também cumprimenta a minha vovó Lhe diz que o neto trabalha com a caneta Vi família nesse meu passatempo Que me ajuda a tirar palavras guardadas A morte todo o time bate as portas A gente não lhe abre, dá uma falsa história Tanta ferida no joelho da cota Mas ela disse que isso não importa O que ela quer é mesmo o nosso bem Com a chave do sucesso abre muitas portas Mas é que o tempo é de reira sempre a nossa atrás Sempre torcendo pra que o puto cai Não temo nada porque tem o pai Que me levanta quando o puto cai Pouca presença na igreja Mas Deus comigo e a minha cota reza Tempo com os mano na estrada Dando no duro pra pôr pão na mesa Sou assombrado na cerveja Em um dos cantos o nigga de inveja Reira tá fácil ou grosso Seio no livro é doce a toda inveja Cuida de mim e dos meus Se o nigga passa já não sou só eu Cuida de mim e dos meus Se o nigga passa já não sou só eu Pai, é tanto reira me atrás Querendo cocai Mesmo não sendo perfeito Peço proteção Boto todos os meus niggas na minha oração Pai, é tanto reira me atrás Querendo cocai Mesmo não sendo perfeito Peço proteção Boto a joelhada me livra Dessas tentações Dessas tentações Eles não querem o bem Não querem o bem Querem não querem o bem Não querem o bem Eles não querem o meu bem Eles não querem o meu bem Meu pai Nigga só reza em dor Se é que eu caio Mãe vê Minha conta reza Todos os dias Joelho do bando pedindo ao pai Vem, venha se dele é meu caminho Tenho minhiga e não ando sozinho Pai, olha pro tejo teu filho Sei que esse niggas incomoda com brilho Mãe reza por mim pelos meus Joelho do bando pedindo a Deus Que a minha gangue chegue a longe Olha o meu niggas trocar os corações Que a minha gangue é meu pai Tropa levanta quando cai Eu não peço fama Não peço grana Só quero a benção do pai Tem muitos reiras atrás Querendo que esse niggas cai E muita benção de Deus O objetivo é chegar lá no sky Pai, protejo teu filho Ilumina o meu caminho Sei que no topo não chego sozinho Mata do rap, tá, fica fininho Flow de boa de gente, carrego sozinho Nigga, a limite é o seu Quando eu resolvo pro seu Cuida de mim e dos meus Tudo que é deles é meu Pai, é tanto rara me atrás Querendo que eu ganha Nem eu não sei o marfito Mas sou minha razão Pai, é tanto rara me atrás Pai, é tanto rara me atrás Querendo que eu caia Mesmo não sendo o perfeito Peço proteção Fudo todos uma nega E na minha oração Na minha oração Pai, é tanto rara me atrás Querendo que eu caia Mesmo não sendo o perfeito Peço proteção Curta a Juliada Me livra dessas tentações Dessas tentações Eles não queremos bem Não queremos bem Eles não queremos bem Eles não queremos bem Não queremos bem Eles não queremos bem Não queremos bem Não queremos bem Não, queremos bem Calaria Record Pai, é tanto rara Tempo Boaz São muitos rara Skypenteses Só بico E aí